Não, não aconteceu nada demais, mamãe. Eu me dei bem na prova de história. A Terry se tornou transexual. Ela tá deixando crescer cabelo no peito. Tá, só um instante. A mamãe quer falar contigo. Não, caramba. Ah, ela não pode falar. Os médicos me mandaram que ela não falasse. Tem a ver com hormônio e com a voz. Além do mais, ela tá de ressaca. Ela saiu com a rapaziada pra beber. Tudo bem, até semana que vem, mamãe. A gente tá com saudade. Tá bom, tchau. Ela pensou que eu tava brincando. Ei, Rick! Oi, Terry. Bom dia, Sarah Morehouse. Rick, seu amigo Terry chegou. Desculpe por ontem ano. Tá, tudo bem. Se eu estivesse na sexta série, eu acho que teria sido a maior noitada. Vem, vamos sair. Espera aí, deixa eu adivinhar. Você armou um encontro maneiro com a avó da Sandy. Não, 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 eu entendi tudinho. Não há nada de errado com você. A não ser a forma como se veste. Terry, mas eu levei uma hora e meia pra me arrumar assim. É melhor não demorar tanto da próxima vez, vem. Eu não tenho dinheiro. Eu tenho cartão de crédito. Depois você me paga. Eu tô me sentindo meio estranho. É porque ainda não se acostumou a ser chique. Vai se acostumar. Oi, Deborah, tudo bem? Oi, Terry. Oi. Eu sou o Rick. É, eu sei. Você está um pouco diferente. É, tomou um banho de loja, cortou o cabelo. Bem-vindo aos anos 80. Está muito legal. Obrigado. O que é, Deborah? O que você está fazendo aí com esses bobalhões? Vamos embora daqui, vamos? Eu já estou indo. Agora, Deborah? Só um instante. O Greg gosta de bancar o machão, mas ele não odeia vocês, não. Não, você está enganada. Ele odeia a gente, sim. É que no fundo ele é inseguro. É, mas na superfície é um bobão. Vai devagar, hein, Deborah. E aí, gatinho, o que foi aquilo? Parada de piedade?